Através da telepatia é possível influenciar uma pessoa a pensar em você, te mandar mensagem e até querer estar na sua presença. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje vou conduzir você em uma telepatia guiada para fazer uma pessoa específica sentir saudade e te procurar. Essa técnica é extremamente poderosa e deve ser usada com muita responsabilidade. E eu te convido a se inscrever no canal, porque toda semana estou aqui trazendo novos conteúdos. Antes de iniciar a técnica, vou passar algumas instruções importantes. Não pule essa parte do vídeo, senão pode ser que a técnica não funcione. Nossos pensamentos são frequências e é possível usar esse poder para sugestionar outra pessoa a fazer o que você quer. A telepatia é poderosa, mas é necessário lembrar que as pessoas possuem livre arbítrio. Ou seja, dependendo do que aconteceu entre vocês, pode ser que a pessoa não te procure imediatamente, porque ela sente orgulho. Para dissolver esse orgulho, você pode ouvir este áudio uma vez ao dia. E pouco a pouco o orgulho será dissolvido. Além disso, a técnica só vai funcionar se você tiver uma intenção positiva, ou seja, uma intenção de amorosidade. Se você pensar em alguém com mágoa e raiva, querendo que alguém te procure só para você se vingar e pisar na pessoa, a técnica não vai funcionar. Pode até ser que ele pense em você, mas não vai ser com amor, pois você não está nessa frequência. O outro pode até lembrar de você, mas ele vai sentir ranço e repulsa. Você precisa sentir e enviar amor para poder atrair amor. A energia precisa estar limpa. O mesmo vale para a sua carência. Você precisa estar bem para a telepatia dar certo. Se você estiver com desespero ou ansiedade, a técnica não vai funcionar. Você precisa estar com o seu coração em paz. Além disso, para a telepatia funcionar, você também precisa ter convicção. Saiba que o universo não faz juízo de valor. O que importa é o que você acha que é certo. Você precisa ter convicção sobre o que você quer. A lei da atração é formada por certezas. Se você tiver dúvidas, se você quer mesmo voltar para ele, ou se é certo vocês reatarem, não vai funcionar. Você precisa ter clareza de que isso é o que você quer. Precisa acreditar que é o melhor para você e confiar que vai dar certo. Precisa ter fé. E se você ficar toda hora olhando o celular para ver se chegou mensagem, também não vai funcionar. Tem que fazer a técnica e depois soltar, tendo certeza de que a mensagem está chegando. Sabe quando você pede uma pizza pelo celular e aí você fica tranquilo porque sabe que a pizza está vindo? É tipo isso. Confie que a pessoa vai pensar em você. Agora que você entendeu as premissas iniciais, vamos começar a técnica. Se você ainda não estiver de olhos fechados, pode fechar. Respire profundamente, de forma lenta, para sentir-se em paz. Você precisa se sentir calmo e tranquilo. Não tem nenhuma condição de você atrair alguém. Se você estiver angustiado, ansioso ou triste, busque acalmar seu coração e respire lentamente até você se sentir bem. Calma, tranquila, segura e confiante. Se conecte com a sua respiração. Vá voltando a sua atenção para dentro, para dentro de você mesma, com calma e muita tranquilidade. relaxe o seu corpo bem devagarinho e vá se soltando. Vá se permitindo esse momento de tranquilidade, se aprofundando nessa experiência. relaxe o seu corpo bem devagarinho e depois bem devagar vá soltando o ar de forma consciente. Relaxe todo o seu corpo, escolhendo estar aqui e agora, simplesmente nesse momento presente. relaxe o seu corpo bem devagar. Relaxe o seu corpo bem devagar. Agora, imagine que você está em algum lugar que você gostaria muito de estar com essa pessoa específica que você quer atrair. Um lugar que te deixe muito feliz por pensar em estar com essa pessoa. O dia está agradável ou a noite está agradável e está tudo simplesmente perfeito. Imagine que o lugar está super bonito, bem do jeito que você gosta. E a pessoa amada também está gostando muito de estar ali. visualiza a pessoa bem na sua frente, sorrindo, feliz por estar com você. Olhe para essa pessoa e veja ela sorrindo para você na sua frente. vocês estão frente a frente, ambos sorrindo, com cara de apaixonados. A pessoa está sorrindo porque ela está vendo você. Ele está feliz por estar com você. E você também está muito feliz. Imagine que vocês estão de mãos dadas, um de frente para o outro. Você está adorando segurar as mãos dessa pessoa tão especial que você ama tanto. E você sente que ele também te ama. Você sente a energia vindo pelas mãos dele. Você sente que a história de vocês está entrelaçada. Agora, imagine a pessoa olhando nos seus olhos, sorrindo serenamente e dizendo frases que você gostaria de ouvir. Imagine certas frases vindo da boca dele, frases que você gostaria muito de escutar. Podem ser frases como Eu senti saudade de você. Eu te amo. Eu te amo muito. Eu senti muita saudade. Eu não conseguia parar de pensar em você. A saudade foi demais. Eu te amo e eu quero estar com você. Eu penso em você todos os dias. Eu te amo. Se você quer que lhe diga algo específico, como um pedido de desculpas, ou um pedido de namoro, ou mesmo um pedido de casamento, esse também é o momento de imaginar essas coisas acontecendo. Eu vou parar de conduzir você por 17 segundos, que é tempo suficiente para você formular uma frase que você queira muito ouvir. essa pessoa dizendo. Continue de olhos fechados. Escolha uma frase que seja importante para você e mentalize ele dizendo essa frase durante esses 17 segundos. uma frase simples e curta. Vou iniciar a contagem agora. Perfeito. Perfeito. Imagine que a pessoa disse tudo isso com muita emoção e sinceridade. e agora ele vem te dar um abraço. Um abraço bem forte. Sinta os braços da pessoa ao redor do seu corpo. Sinta as mãos dele nas suas costas. E sinta também as suas próprias mãos nas costas daquela pessoa. Você pode sentir como é bom ter novamente os seus lábios próximos ao pescoço dele. Sinta o cheiro dessa pessoa que você gosta tanto. Você sente o seu coração e o coração dele batendo um bem pertinho do outro. É uma emoção muito intensa para ambos. O seu coração se enche de alegria. Você sente a pessoa te desejando, te amando e querendo o seu bem. Você consegue sentir que essa pessoa veio para ficar. Veio para fazer parte da sua vida. Ele quer estar com você por inteiro, de corpo e alma. O sentimento que você tem nesse instante é de profunda gratidão. Você pensa em como é bom vivenciar esse sentimento. Tão gostoso, tão puro, tão intenso. E o melhor de tudo é que ele é inteiramente recíproco. Você ama e é amada de volta. É o sentimento mais poderoso que existe. Imagine que vocês agora se beijam. É um beijo totalmente diferente de tudo que você já sentiu. É um beijo com entrega, com devoção, com amor profundo. É um beijo de almas gêmeas que querem caminhar juntas até a eternidade. Sinta como a vida é linda agora que você vivencia o amor. Sinta a profundidade desse sentimento. Se você quiser chorar, chore. Pode deixar as lágrimas caírem. Chore de alegria por saber que esse momento está ficando próximo. Chore de gratidão porque nem todas as pessoas desse planeta sabem o que é realmente o amor. E você sabe. Agradeça por saber desde já que a pessoa está pensando em você. Ela nesse momento já está com você em mente. O teu rosto já está dentro da mente dessa pessoa. Talvez ele esteja agora mesmo se perguntando sobre você e querendo saber como você está. Talvez ele já esteja sentindo saudade e querendo voltar. Agora eu preciso que você preste bastante atenção. É preciso que ao terminar essa telepatia você solte. Você precisa soltar, ou seja, confiar que ele vai te procurar. A mensagem da telepatia já foi enviada. Você não pode ficar em desespero e ansiedade. Você não pode ficar toda hora checando o celular para ver se ele mandou mensagem. Não, precisa ter paciência. O que você vai fazer agora é manter a sua vibração elevada. Vibrando na calma, na alegria e na tranquilidade. O tempo para a pessoa entrar em contato vai depender de como está a sua energia. A tua energia precisa estar limpa. O ideal é que durante todo o dia você se sinta leve como uma pluma. Você precisa estar em paz. Quanto mais limpa estiver a tua energia, mais rápido serão os resultados. Você deve buscar fazer coisas que façam você se sentir mais confiante consigo mesma. Faça coisas que deixem você se sentindo melhor. Assim a sua energia vai estar lá em cima. Quanto mais leve você estiver, mais magnética você se torna. Faça essa técnica e não entre em contato com ele. Espere ele entrar em contato. Pode ser que a prática demore alguns dias para dar resultado. Afinal, se a pessoa que você quer atrair estiver com algum sentimento de mágoa ou raiva, talvez ele precise dissolver esse sentimento. Talvez ele lute contra o seu próprio orgulho para te mandar uma mensagem. Você pode repetir a técnica uma vez ao dia, de preferência à noite, antes de dormir. Não fique o dia todo fazendo a técnica, senão você vai entrar em ansiedade. Você pode fazer a técnica uma vez ao dia, antes de dormir. Mais do que isso, é exagero. Essa técnica usa a força da lei da atração, então as chances de sucesso são enormes. E quando ele te mandar mensagem e pedir para te encontrar, não esqueça de escrever um comentário nesse vídeo me contando. Eu vou adorar saber. Te convido novamente a se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. E te desejo um lindo dia. Até!